Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo mais uma vez ao meu canal Física Fácil Play. Nesse vídeo a gente vai dar sequência ao estudo da teoria da relatividade no que tange ao assunto de dilatação do tempo. E eu vou demonstrar como é que Albert Einstein chegou na equação de dilatação do tempo. Fique bem tranquilo porque é muito simples, é bastante fácil e qualquer estudante até mesmo com nível de segundo grau consegue entender perfeitamente o que foi, o que Einstein fez, o que estava na cabeça desse gênio. Só lembrando que no vídeo anterior eu já introduzi um exemplo bastante legal de dilatação do tempo comparando o tempo que um astronauta leva para ir a um planeta chamado Trapiste 1E e volta e nesse intervalo de tempo que ele vai e volta, ele volta, quando ele volta, ele chega aqui, ele encontra o filho mais velho do que ele. Então, para quem não assistiu esse vídeo, é um exemplo bem legal, eu estou colocando aqui o card desse vídeo aqui em cima para vocês poderem pegar esse exemplo que ele é bem legal. Então, vamos à demonstração da equação da dilatação do tempo. Então, essa personalidade aí, sacarei que é todo esse desenho, é o alemão Albert Einstein, o maior, na minha opinião, o maior físico que a gente teve aí dentro da época de Isaac Newton. Então, ele é um físico alemão, como eu falei, ele morou nos Estados Unidos, foi radicado nos Estados Unidos e é somente genial que desenvolveu essa equação que a gente já viu no exemplo anterior, do vídeo anterior, da dilatação do tempo, que diz que o quê? Esse ΔT, aí que vocês estão vendo, é a duração do tempo para quem está parado, para um referencial fixo, certo? E o ΔT0, que a gente chama de tempo próprio, é a duração do tempo para quem está viajando a uma determinada velocidade. Ou seja, quando a gente coloca aí um referencial, um observador parado, contra uma pessoa que está se deslocando a uma determinada velocidade, o tempo corre de maneira diferente, e essa equação, ela demonstra isso. V é a velocidade do objeto, da pessoa com quem está se deslocando, e C é a velocidade da luz, certo? Esse fator aí, raiz, esse radical raiz de 1 menos de V sobre C ao quadrado, ele sempre será menor que 1, porque, como vocês viram no vídeo anterior, a velocidade máxima do nosso universo, ela nunca pode ser maior do que a velocidade da luz, nem igual, ela tem que ser menor do que a velocidade da luz. Então, quando eu pego lá esse V e transformo ele num percentual de C, esse fator aí, V sobre C ao quadrado, ele sempre vai ser menor do que 1. Então, 1 menos um número menor do que 1, raiz quadrada disso vai dar um número menor do que 1, vai dar 0 vírgula alguma coisa. Então, por aí, você já vê que o tempo ΔT0, ou seja, o tempo próprio, ele sempre será menor, né? Esse ΔT0, que é o tempo próprio, é o tempo para quem está se deslocando, quando eu igualo com o ΔT e multiplico por um fator menor do que 1, você já sabe que o ΔT0 vai ser menor que o ΔT, né? Porque se eu estou multiplicando por um número menor do que 1, obviamente vai ser menor do que o ΔT, certo? Então, para que se aplica essa teoria da relatividade, de dilatação do tempo? Como é que a gente pode equacionar ela? Ela se aplica para praticamente tudo no universo que está se deslocando. A gente vai ver, um corredor de maratona se aplica? Uma pessoa correndo? Não, não vai se aplicar porque a velocidade do corredor é muito, 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 muito pequena comparada com a velocidade da luz, então o efeito é zero. Mas quando a gente está andando de avião, numa nave espacial e por aí vai, dependendo da velocidade, sim, há uma dilatação do tempo e uma contração. Ou seja, quem está em movimento, quem está se movimentando, vai sentir o tempo passar mais devagar do que para quem está em um referencial fixo parado. O tempo vai durar mais o tempo. E é isso que a gente vai demonstrar a partir de agora, para chegar nessa equação que o Einstein definiu, que é a equação da dilatação do tempo. Então, vamos lá, sem demora. O que é que passou na cabeça genial de Einstein? Dizem que Einstein estava sentado numa estação de trem, numa estação ferroviária, e viu o trem passar. E aí, na sua cabeça, ele começou a passar uma porção de coisas do tipo, será que o tempo para quem está dentro do trem passa mais devagar para mim, que estou aqui fora sentado na estação ferroviária e tudo mais? Então, ele começou a equacionar esse problema. E aí, como vocês veem nessa figura, eu tenho um observador que está parado e o trem em movimento. Ou seja, o trem está se deslocando, certo? A pessoa que está dentro do trem, vocês veem aí esse vagão do trem, ele se deslocando a uma velocidade V, no sentido da direita, imagina que dentro do trem tem uma fonte de luz bem rente ali ao chão, certo? E a gente vai e coloca também um espelho no teto, bem rente ao teto. E aí, essa fonte de luz, ela vai emitir um raio luminoso, esse raio luminoso vai bater no espelho do teto e vai retornar, certo? Vamos supor que a gente consiga determinar quem está dentro do trem, obviamente, a gente vai observar esse fenômeno, a luz saindo do chão, do piso, batendo no espelho do teto e retornando. Vamos imaginar que a gente consiga determinar esse tempo. Sei que é impossível a gente medir isso. Mas vamos supor que esse observador, essa pessoa que está dentro do trem, ela consegue determinar quanto tempo que a luz demora para sair do chão e bater no espelho e voltar, tá? A gente parte de uma premissa que a velocidade da luz é constante e ela equivale a 299.792.458 metros por segundo. E ela é representada por essa letra C, que vem do latim, que significa celeritas, celeritas, não sei como é que se diz isso, que é igual a rapidez, certo? Como isso é um movimento retilíneo uniforme, a luz mantém uma velocidade constante, então ele é um MRU. Eu posso dizer que o ΔT0, vou chamar isso de ΔT0, tempo, é o espaço dividido pela velocidade. O que é o espaço que a luz vai percorrer? É a altura do vagão, vezes 2, então é a distância que ela percorre do piso até o teto e do teto até o piso. 2H, que é o ΔS, dividido pela velocidade que a gente sabe que é C. Então vamos guardar essa primeira equação, ΔT0 é igual a 2H sobre C, para uma pessoa que está dentro do trem se deslocando. Esse é o tempo que a luz demora para fazer esse percurso. Agora, para a gente seguir adiante na demonstração da equação da dilatação do tempo, é muito importante a gente revisar ou ser apresentado a um ex-conceito físico. Vamos imaginar que você tem ali uma pessoa que está ali embaixo, um observador parado na superfície da Terra, e passa um avião. Esse avião vai jogar uma caixa. Para esse observador que está observando o avião se deslocando e a caixa caindo, essa caixa vai fazer, a trajetória que a caixa vai fazer, essa caixa preta, vai ser esse movimento de arco de círculo aí, que na verdade é um arco parabólico. Então, em cada momento, depois do lançamento, a caixa vai estar em um desses lugares. Então, a pessoa que vai estar parada na superfície do planeta, na superfície da Terra, no chão, ou seja, ele vai ver a caixa fazendo essa trajetória. Já o piloto do avião e a tripulação do avião que estiver a bordo, ele não vai ver esse movimento parabólico. Em todo momento que o piloto olhar para baixo, ele sempre vai ver a caixa caindo em direção ao chão, mas ela vai estar acompanhando o movimento do avião. Isso por quê? Porque quando a caixa é arremessada, ela é solta, não é nem arremessada, perdão, ela é solta, ela tem uma componente de velocidade horizontal que é igual à velocidade horizontal do avião. Então, ela vai mantendo essa componente horizontal de velocidade, a menos que haja um vento no sentido contrário ao deslocamento do avião, que retarde o movimento da caixa, a queda da caixa. Mas, enfim, vamos desconsiderar isso. Então, para o piloto de avião, ele sempre vai estar vendo ali a caixa de baixo do avião, independente da posição que eles estiverem. Então, voltando para o nosso slide, um dos nossos slides anterior, a pessoa que está dentro do trem, ou seja, a pessoa que está se deslocando, o tempo que ele vai medir esse ΔT0, o deslocamento da luz, será o 2H sobre C, como a gente já viu anteriormente. E para a pessoa que está na estação? Essa pessoa está parada. Vamos, então, agora entender como é que ele vai medir esse tempo. Olha, semelhantemente ao exemplo do avião, para a pessoa que está parada na estação do trem, primeiro ela vai ver o quê? Quando a luz for emitida, primeiro momento, é nesse vagão à esquerda. Num segundo momento, o vagão se deslocou para a direita. E no terceiro momento, o vagão já está na posição 3 à direita. Então, no primeiro momento ali, quando a luz é emitida, ela vai, bate no teto do espelho, que está fixado no teto do vagão, e volta. Então, qual é a trajetória que a pessoa que está parada na estação vai ver? Semelhantemente à pessoa, do nosso exemplo do avião que lança uma caixa, que fica ali na terra, a pessoa vai ver o quê? Aquele arco parabólico. No caso aqui, a pessoa que vai estar na estação de trem, ela vai ver a luz fazendo esse caminho inclinado, com essa seta azul. Então, no primeiro instante, quando é emitida a luz, ela sai, bate no teto do trem, onde tem o espelho, e reflete de volta, fazendo esse triângulozinho. Certo? Então, eu vou esquematizar aqui melhor, vamos supor ali que está o espelho no teto, qual é o desenho que a luz vai fazer? Para quem está observando ela na estação, parado na estação e o trem se deslocando. Ali, então, no primeiro momento, a luz é emitida, ela vai, bate no espelho, depois ela reflete, e volta para o piso. Então, a gente vai ter dois eventos. O evento 1, que é quando a luz é emitida, e o evento 2, quando ela retorna à fonte. Certo? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou, assim como o observador dentro do trem conseguiu, com o relógio hiperatômico, calcular o tempo que a luz demora para bater no teto e voltar, a mesma coisa vamos fazer para esse observador que está fora do trem, na estação. Ele, no evento 1, o tempo ali é zero, o início da contagem do tempo. E, no evento 2, vai ter passado um certo tempo e ele vai conseguir medir. Ok? E agora, vamos usar, simplesmente, matemática. Vamos chamar essa distância que a luz percorreu de L. A luz é representada por essa figura com essas setinhas azuis. Vamos chamar isso de L. A altura, o H, a gente já tem, que é a altura do vagão. Certo? E qual vai ser a distância que a luz, que esse trem, que esse vagão vai percorrer? Olha, se ele está com uma, se ele é uma velocidade constante, a gente já sabe que também do movimento retilíneo uniforme, que o espaço é a velocidade vezes o Δt. Então, está aí, Δs é igual a velocidade, que é esse Vzinho, é a velocidade do trem, vezes o Δt, que é o tempo que, efetivamente, a gente, que o observador que está na estação quer medir, que é o Δt. Certo? Vou colocar essa figura agora aqui à esquerda para ganhar espaço, à direita, para a gente começar a brincar com essa figura. E aí, agora, a gente vai determinar esse Δt. Qual é o caminho? Δt não é o espaço sobre a velocidade, no caso da luz. O Δs aí de baixo é o espaço que o trem percorreu. Ou seja, Δs é igual a V, velocidade do trem, vezes o Δt que a gente quer medir. A gente também pode medir o Δt de uma outra forma, analisando o caminho que a luz fez. A gente sabe que o Δt é espaço sobre a velocidade. Qual é o caminho que a luz percorreu? São duas vezes esse comprimento L, dividido pela velocidade, que é a velocidade da luz, que é C. E quem é esse L? Bom, para a gente definir quem é esse L, vamos olhar esse triângulo retângulo que eu destaquei em vermelho aí na nossa figura. Ora, a gente sabe que a lei, o Teorema de Pitágora, diz que a soma dos quadrados do cateto, dos catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o L. Então, L² é igual a um dos catetos, que é o H², mais o outro cateto. Quem é o outro cateto? É a metade do ΔS percorrido pelo trem, ou seja, ΔS sobre 2². Certo? E quem é esse H? Esse H, a gente vai conseguir obter ele lá de cima, naquela primeira equação que a gente determinou, o ΔT0. Certo? Então, a gente vai ter o quê? Que o H, ele vai ser o quê? C, que é a velocidade da luz, vezes o ΔT0, dividido por 2. Isso vindo lá daquela primeira equação. E esse ΔS também a gente já tem. Esse ΔS é a velocidade V do trem, vezes o ΔT, que é o tempo que a luz demora para percorrer para esse observador que está parado na estação de trem. Certo? Eu vou jogar todos esses valores obtidos nessa equação, e vou obter o quê? que o L² é igual a C vezes o ΔT0 sobre 2², mais Vzinho, que é a velocidade do trem, vezes ΔT sobre 2². Bom, eu vou repetir aqui a equação anterior para a gente ganhar espaço, certo? Mas quem é o L? O L eu também posso obter dessa equação aí, que eu estou destacando em vermelho. O L é duas... Perdão, é a velocidade da luz C vezes o ΔT divididos por 2. Eu vou substituir esse L agora nessa equação. Então vai ficar o C vezes o ΔT sobre 2, que é o L, ao quadrado, e vou repetir os outros termos. C ΔT0 sobre 2², mais V ΔT sobre 2². Certo? Aí eu vou repetir aqui também, vou tirar tudo para a gente ganhar mais espaço. Observem agora que eu tenho 2 embaixo, em todos os lugares, né? Então eu simplesmente posso simplificar e dizer que C ΔT² é igual a C ΔT0² mais a velocidade V do trem vezes ΔT². Vamos colocar, vamos levar tudo isso ao quadrado, né? C², ΔT², igual a C², ΔT0², mais V², ΔT². Agora é a álgebra. Então eu vou pegar esse C², ΔT0, ao quadrado, tá? E vou fixar ele de um lado da equação. O outro lado vai ser o quê? C², ΔT, vezes o ΔT², e vou trazer o V², vezes o ΔT², para o outro lado da equação, com sinal negativo. Então eu vou ficar com essa expressão, que agora vocês estão vendo aí na tela. Certo? E vou isolar o ΔT0² de um lado da equação. e vou dizer que ele é igual a C², ΔT², menos V², ΔT², tudo isso divididos por C². Certo? Agora eu tenho ΔT² nos dois termos, no termo da direita da equação. Então eu posso botar o ΔT² e vou ter o quê? ΔT0² é igual a ΔT², abre parênteses, né? Multiplica, abre parênteses, C² menos V² sobre C². Vamos melhorar esse C² menos V² sobre C²? A gente tem uma forma de melhorar ele. Eu vou dividir por C² em cima e C² embaixo. Fazendo isso, eu posso, na parte do numerador da fração, ou seja, a parte de cima, abrir dessa forma, C² sobre C², C² dividido por C², menos V² dividido por C², isso é a parte do numerador, e na parte do denominador ali, eu mantenho C² dividido por C². com isso, com isso, eu vou encontrar o quê? 1 menos V² sobre C² dividido por 1, que nada mais é do que 1 menos V² sobre C². Então, essa expressão, então, essa expressão, aí, C² menos V² dividido por C², ela é equivalente, ou seja, ela é a mesma coisa do que 1 menos V² sobre C². E aí, eu vou jogar esse valor na expressão. Então, ΔT0² é igual a ΔT² vezes o quê? 1 menos V² sobre C². Agora, vamos tirar esses quadrados aí da equação? Para tirar os quadrados, eu simplesmente tiro a raiz quadrada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, a raiz quadrada de ΔT0² é igual a raiz quadrada de ΔT² vezes 1 menos V² sobre C². Do lado esquerdo da equação, a raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado vai dar o quê? O mesmo número, vai dar o número, né? Ou seja, ΔT0, mesma coisa para o ΔT que está elevado ao quadrado, vai ficar ΔT vezes o quê? A raiz de 1 menos V², sobre C². Bom, feito isso, está aí demonstrado a nossa equação da dilatação do tempo desenvolvida por Einstein. E aí você pode falar assim, ah, isso é muito simples. Não, realmente, a demonstração, como ele chegou na equação, é muito simples. Agora, difícil, complicado, é pensar como ele pensou para chegar nisso daí. Olha, quanto que ele teve que dar a volta, quebrar paradigma, quebrar preconceito para chegar nisso daí. Então, é por isso que Einstein é um gênio. É uma pena que a academia não considerou Einstein dessa forma. a teoria da relatividade nunca premiou Einstein com o prêmio Nobel de Física por conta da teoria da relatividade. Einstein ganhou o prêmio Nobel de Física por um outro efeito, o efeito fotoelétrico, que não tem nada a ver com a relatividade, é mais relacionado à mecânica quântica. Mas eu, Bruno, acredito, vejo, entendo que a teoria da relatividade é muito, mas muito mais fantástica do que o efeito fotoelétrico que fez com que Einstein ganhasse o prêmio Nobel. certo? Bom, e agora a gente pode se perguntar, pode calcular o quanto que o tempo ele passa mais devagar para quem está se deslocando, seja ele um corredor, seja ele uma pessoa ou um piloto de avião dentro de um avião ou dentro, viajando dentro de uma nave espacial. Isso, vocês podem ver aí que realmente o tempo para quem está, pelo esse videozinho, o tempo para quem está parado, ele é maior do que o tempo para quem está se deslocando. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, vamos colocar agora aqui uma análise quantitativa de quatro situações de velocidade, para ver o quanto que a diferença de tempo se manifesta quando a gente compara pessoas em movimento com pessoas que estão paradas em um referencial fixo. Eu não vou colocar aqui as contas como chegamos nisso, para isso eu tenho o vídeo anterior que eu fiz, que é o exemplo do astronauta do filho, e eu vou colocar aqui ainda no canal o próximo vídeo, alguns exercícios de como se calcula a dilatação do tempo. Então, quando a gente vê um corredor, por exemplo, um manatonista, ele desenvolve uma velocidade média em torno de 20 km por hora, essa velocidade dele é 0,00001853 de C, ou seja, é muito pequena. Então, a diferença de tempo que ele percebe em relação ao tempo que passa para um observador que está parado ali assistindo a maratona, sentado no sofá da televisão ou vendo ela ao vivo nas ruas, é zero. Então, não tem diferença de tempo, é muito pequeno. Na verdade, ele existe, só que ele é 0,000000 uma centena de zeros aí, um, totalmente imperceptível. Já um avião que voa a 800 km por hora, ele está viajando com uma velocidade percentual de C um pouquinho maior, é 0,00000074125 de C. Então, quando ele faz uma viagem, por exemplo, de 800, de 9 mil segundos, no caso, 2 horas e meia, que é o tempo que durou a maratona ali, por exemplo, vamos fixar o tempo ali de 2 horas e meia para o observador que está parado, que são 9 mil segundos, 2 horas e meia. O delta T, o tempo que vai passar um pouquinho mais devagar, um pouquinho, um tiquinho de nada para quem está dentro do avião. Ou seja, vai ser 0,0000002 segundos a menos. Ou seja, também praticamente, completamente desprezível e imperceptível. Então, descarta a possibilidade de quando você viaja de avião, você envelhecer menos do que alguém que fica parado na Terra. o efeito, ele é muito pequeno. Já se você tiver numa nave espacial, viajando aí a 11 milhões de quilômetros por hora, isso aí representa 1% da velocidade da luz, 0,01 de C. Então, para uma pessoa que ficou parada, o tempo para ela vai de 2 horas e meia e essa nave viajar também por 2 horas e meia, aí já começa a fazer uma diferençazinha, está vendo? 0,46 segundos. Então, para quem está dentro da nave, viajando a 1% da velocidade da luz, o tempo vai passar a 0,46 segundos mais devagar. Está certo? Se você estiver viajando a uma velocidade de 90% da velocidade da luz, ou seja, 0,90 de C, o que equivale a 971 milhões de quilômetros por hora, a diferença de tempo já vai ser bem mais notória. O tempo, para quem está ali, dentro da nave, essas 2 horas e meia vão ser 3.923 segundos contra 9.000 segundos que ele está parado, ou seja, 1 hora e 24 a menos. Está certo? Como eu disse, eu não fiz as contas, nem vou fazer as contas aqui disso, isso já está feito no exercício no meu vídeo anterior, e no próximo vídeo eu vou colocar aqui alguns exercícios que vão ajudar a detalhar isso de uma forma melhor. é isso gente, eu agradeço por ter chegado até aqui, quem gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de apertar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e é isso, valeu e até a próxima. tchau, tchau.